Fim de semana já chegou meu brada Estamos carregados este fim de semana Agora vamos chilar Mando o isque velho eu quero começar Pode ser uma tequila Sair rock ou qualquer bebida Quando entro no club Nada me interessa e eu só quero chilar Aí o isque está a olhar E se liga hoje vai se matar Aí o isque está a olhar Olha essa mesa ninguém está a aguentar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Olha a dama até mudou de posição Tá subida e ser tipo caldeirão Só faz um solvidez Um solvidez Tudo pra me impressionar Olha a dama até mudou de posição Tá subida e ser tipo caldeirão Só faz um solvidez Um solvidez Tudo pra me impressionar Aí o isque está a olhar E se liga hoje vai se matar Aí o isque está a olhar Olha essa mesa ninguém está a aguentar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar É só chilar É só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar Quando estou no club A conta já está toda paga E agora é só chilar E agora é só chilar E agora é só chilar